Bom, eu estou narrando uma parte desse vídeo aqui, isso aqui aconteceu no sábado que eu fiz o test-ride em várias motos da Ducati Acho que eu estava meio perturbado depois de tanta brincadeira com as motos da Ducati E olhei essa lambretinha que eu já conhecia e resolvi fazer uma pergunta para o nosso amigo aqui Tá gostando dela? Tá gostando dela, das anelas? Tá gostando da moto? Tô, cara, anda bem, aqui no bairro E a potência dela é boa? Tá bom? Se eu tiver saudinha, pergunte um item assim Bom, tá bom Bom, depois de fazer a mesma pergunta pela terceira vez, eu finalmente me dei conta da pergunta besta que eu estava fazendo Mas dou a minha palavra, foi totalmente inocente, não tinha nenhuma intenção a não ser saber a opinião dele Sobre a lambretinha chamada Zanella É, fiz uma pergunta besta, né? Cheguei e o cara estava com uma garupa E a pergunta que eu fiz foi, tá gostando dela? O cara, eu achei estranha a pergunta Com toda razão Mas eu estava perguntando sobre a moto, a Zanella Que é uma moto, que é uma lambretinha Lambretinha argentina Que está sendo vendida aqui Eu visitei a loja e vou fazer um videozinho sobre ela Bom, só o que faltava era a menina se chamar Zanella Aí sim, estava feita uma enorme bobagem Mas foi a pergunta mais besta que eu já fiz até hoje Sobre duas rodas Tá vendo? Saúde Vamos lá